Dia das Mães é uma data muito especial. Aproveitem bastante esse dia. As mães reunindo seus filhos, a família e os filhos, aproveitando para dizer à sua mãe o quanto ela foi importante e é na sua vida. Feliz Dia das Mães, um abraço bem grande e um beijo no coração das mães, especialmente as mães aqui de Olho d'Água das Flores. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!